Qual é o país onde mais se divorcia no mundo? Luxemburgo, 64% dos casais que se casam se separam. Por que na Índia só 1% dos casais que se casam se separam? É um fenômeno que tem a ver com vários aspectos. E é bom você dar uma olhada por que em Luxemburgo, um país desenvolvido e muito próspero, muito próspero, por que lá passa de 60% o número de casais, o número de divórcio dos casais que se casam? Agora, a pergunta que fica é, quais são os 10 principais motivos de divórcio? Quais são os 10 principais motivos de divórcio? Vamos dar uma olhada? Primeiro motivo, infidelidade. O adultério tem sido a principal causa das separações e dos divórcios, é a quebra da aliança. É a quebra da aliança. Segundo motivo é o dinheiro. Sem dúvida alguma, a incompatibilidade financeira é uma das causas do divórcio no Brasil e no mundo. O terceiro motivo é a falta de comunicação. A comunicação deficiente, violenta ou a morte do diálogo. Eu tenho afirmado com uma certa frequência que o divórcio é precedido pela morte do diálogo. A falta de comunicação, ou então a comunicação violenta, é também uma das causas do divórcio que acontece no Brasil e no mundo. Em quarto lugar, discussões constantes, brigas sobre tarefas e discussões sobre as crianças. A discussão incessante mata o casamento. Casal que não consegue passar uma manhã sem brigar, uma tarde sem brigar, uma noite sem brigar. Casal que não consegue ter uma conversa sem brigar. O casamento vai morrendo. A quinta causa, expectativas irrealistas. É fácil casar com expectativas elevadas e esperar que seu cônjuge e o casamento vivam à altura do que você idealizou. Esse é um grande problema que pode levar também, e tem levado muitos casais ao divórcio. Expectativas irrealistas. A sexta causa dos divórcios que acontecem no Brasil e no mundo. A falta de intimidade. Falta de intimidade. É não se sentir conectado com o parceiro. Pode arruinar rapidamente um casamento, porque faz com que os casais se sintam como se estivessem morando com um estranho. A sétima razão, ou sétimo motivo, porque os casais se separam no mundo e no Brasil, é a falta de espírito de equipe. É quando um dos cônjuges sente que assume mais responsabilidade no casamento. Isso pode alterar sua visão da outra pessoa e causar ressentimento. Sabe quando só um luta? Sabe quando só um batalha? Sabe quando só um faz todo o esforço possível para manter o casamento de pé, para manter o casamento vivo, para manter o casamento respirando? Quando só um assume responsabilidade? A falta desta consciência de que casamento é um trabalho de equipe, tem levado muitos casais ao divórcio. A oitava causa, o oitavo motivo, porque muitos casais se separam, não está preparado para o casamento. Não está preparado para o casamento. Deixa eu repetir algo aqui. Para muitos que estão me assistindo pela segunda vez, ou terceira vez, ou que me acompanham. Aqueles que estão me assistindo pela primeira vez, ouça. Quanto tempo se estuda para ser médico? Há seis, sete anos. Quanto tempo se estuda para ser advogado? Quanto tempo se estuda para ser um professor universitário? Quanto tempo se estuda para ser dentista, engenheiro? Quanto tempo você estudou para ser marido? Quanto tempo você estudou para ser esposa? Quanto tempo você estudou para formar um casal? Quanto tempo você estudou para ser pai, para ser mãe, para ser família? Agora, o que é mais importante? Ser um médico ou ser marido? Ser engenheiro ou ser marido? Quanto tempo você se prepara para dirigir um carro? E só passa a dirigir o carro de forma oficial quando recebe uma habilitação. Mas antes de dirigir o carro, você precisa ser aprovado por um delegado, receber uma habilitação. Agora, o que é mais sério? Dirigir um Honda Civic, dirigir um Corolla ou dirigir um casamento em uma família? Você estudou para casar? Você estudou para formar uma família? Preste atenção. Esta é uma das causas que leva muitos casais ao divórcio, à separação. É não estar preparado para o casamento. Oitavo motivo, oitava causa. Isso aqui é sério. Vício. Vício em álcool. Vício da cocaína. Vício em jogos. Quantos casamentos terminam porque o cônjuge é um viciado? Viciado em sexo, em pornografia, em masturbação. O nono motivo por que casais se separam é o abuso. O nono motivo por que casais se separam é o abuso. O abuso físico ou emocional é uma triste realidade para alguém. Sempre que há abuso, seja físico, seja emocional, isso indubitavelmente, irremediavelmente, leva à separação e leva ao divórcio. Talvez eu esteja falando aqui para pessoas que viveu ou viveram, melhor dizendo, esse tipo de abuso. A décima causa, ou seja, terminamos aqui, a nona causa. Agora eu vou pedir que coloque sim, porque é importante que eu vou colocar agora o perfil psicológico dos filhos de divorciados. Preste atenção, como eu gostaria de estar gritando isso para... Deixa um pouquinho aí essa tela, por favor. Como eu gostaria de estar gritando isso para todos os pais do Brasil. Para todas as mães do Brasil. Como eu gostaria de estar gritando isso para todas as casas do Brasil. A psicóloga, a escritora Judite, ela colocou o perfil psicológico dos filhos divorciados. Preste atenção, 25% não terminou os estudos no colégio contra 10% dos demais filhos. É o perfil psicológico de pais divorciados, de filhos de pais divorciados. 60% necessitou de tratamento psicológico contra 30%. 50% teve problemas com alcoolismo e drogas antes dos 15 anos. Isso é muito sério. Isso aqui é pesquisa. 50% teve problema com álcool, com alcoolismo e drogas antes de completar 15 anos. 65%. Tem uma relação conflitante com o pai. Só 5% receberam ajuda econômica substancial por parte do pai, 65%. Não se relacionam bem com o pai. Mesmo que a maioria passe dos 30 anos de idade, apenas 30% se casou. Do total de casados, 50% já divorciaram. Então, há uma estatística triste que diz o seguinte. Filhos de pais divorciados tendem a se divorciarem também amanhã. Eu estava no Rio Grande do Sul dando uma palestra. E no intervalo eu fui procurado por uma jovem esposa. E essa jovem esposa, conversando comigo, ela disse assim. Pastor Josué, o meu avô se separou da minha avó. O meu bisavô. O meu avô também abandonou a minha avó. O meu pai se separou da minha mãe. Eu tenho seis irmãos. Todos casaram e se separaram. Eu estou casado há três meses. Será que este vai ser o meu fim? Será que este vai ser o meu destino? Será que esta vai ser minha história marcada pelo divórcio, pela separação, pelo abandono? Eu disse, você só tem uma segurança se você levar a sério o que diz a palavra. Jesus disse, aquele que edifica a sua casa sobre a rocha, vai vir a chuva, transbordar os rios, soprar os ventos. Mas essa casa não cai. Essa casa não cai. A Bíblia diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. Descansa à sombra do Onipotente e praga nenhuma chegará na sua tenda. Praga nenhuma chegará na sua tenda. Veja como é muito sério essa questão dos filhos em relação ao divórcio. A pergunta que fica num momento como esse é, é possível reconstruir um casamento que acabou? É possível reconstruir um casamento que acabou? A Bíblia diz que Lázaro morreu. E as irmãs de Lázaro pediu que dois colaboradores fossem até onde Jesus estava. Nesse momento, Lázaro ainda estava vivo. Apenas muito doente. Só que quando Jesus chegou em Betânia, Lázaro já estava morto. E Lázaro já estava morto há quatro dias. Lázaro já estava morto há quatro dias. E aí uma das irmãs perguntou pra Jesus. Jesus, já são quatro dias. Está em estado de putrefação. Jesus disse, se creres, tudo é possível ao que crer. Se creres, tudo é possível ao que crer. Eu sou a ressurreição e a vida. Preste atenção. Talvez o seu casamento está como Lázaro morto já há um bom tempo. E aos olhos de muitos, o que se pensa é, já está se decompondo. Só que há uma frase que nós, três frases que nós declaramos sempre. O céu não está em crise. Deus está no controle. E nós cremos em milagres. Deus pode. Deus pode. Deus pode. Deus pode. Levantar um casamento morto. Uma outra pergunta. É possível salvar um casamento doente? É possível salvar um casamento doente? Está vindo na minha mente agora um texto que eu quero ler, porque eu creio muito no poder desta palavra aqui. É possível salvar um casamento doente? Olha o que diz a palavra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, sararei a sua casa, sararei o seu casamento, sararei a sua família. Ele é um Deus que sara. Ele é o Deus que sara. Deus pode. Deus pode ressuscitar um casamento morto e Deus pode curar um casamento doente. A pergunta que fica é, é possível, a terceira pergunta, é possível construir um casamento à prova do tempo, das adversidades? É possível construir um casamento à prova de divórcio? Essa é a pergunta. É possível construir um casamento à prova de separação? É possível construir um casamento à prova de adultério, de infidelidade? É possível construir um casamento à prova de divórcio? É possível. E aí você pergunta, como? Preste atenção no que eu vou colocar aqui. A chave, leve a sério. Eu quero que você repita comigo. Onde você está? Leve a sério. Todos juntos aqui, vocês que estão aqui no estúdio, diga, leve a sério. Leve a sério. Aqui está a chave. Leve a sério. Em primeiro lugar, leve a sério os votos que foram feitos no dia do casamento. A aliança conjugal é que sustenta um casamento. Leve a sério a palavra que você empenhou. O que sustenta um casamento não é o amor. O que sustenta o casamento não é o amor. Claro, o amor, ele é indispensável, fundamental, necessário, preponderante, o amor. Mas eu ouvi uma conversa entre três homens de Deus com muita autoridade na palavra conversando. Um deles era o John Piper, o outro era o Timothy Keller e um outro homem assim com alto nível de respeitabilidade nos Estados Unidos quando se fala da palavra. E eles estavam conversando. E um tinha 40 anos de casado, o outro tinha 37 anos de casado. Só sei que eles tinham quase, os três tinham praticamente ali perto de 40 anos de vida conjugal. E um perguntou para o outro, o que sustentou o seu casamento até aqui? O que trouxe vocês até aqui? O que sustentou o casamento de vocês até aqui? Nenhum disse o amor. Nenhum. Sabe o que eles disseram? Um disse assim, a promessa que eu fiz no dia que eu casei. O outro disse a aliança. O outro disse o pacto. Há 35 anos atrás eu empenhei minha palavra para Rosemari. Há 35 anos atrás, lá em Santo André, em uma igreja diante do pastor Eliel há 35 anos atrás. Toca a massa no psal aí, Claudio Ivan. Há 35 anos atrás. Mostra o Claudio Ivan aqui também, meu companheiro aqui de sempre. Vamos lá. Há 35 anos atrás. Há 35 anos atrás. Olha aí, hein? Que saudade. Há 35 anos atrás, eu empenhei minha palavra. Prometo te amar. Eu empenhei minha palavra fazendo votos. Prometo te amar na saúde e na doença. Prometo te amar na escassez ou na abundância. Prometo te amar nos tempos favoráveis e nos momentos difíceis da vida. Eu empenhei minha palavra. Eu dei minha palavra. Eu fiz uma aliança. Então, na verdade, o que sustenta o casamento não é o amor. Não é o amor que sustenta o casamento. É o casamento que sustenta o amor. Porque mesmo que eu acorde naquele dia meio estranho em relação será que eu amo mesmo a Rose? Será que eu não amo a Rose? Mesmo que eu acorde naquele dia assim com o meu sentimento estranho, eu tenho na minha mente consciência de que eu empenhei minha palavra e mais do que um sentimento amar é uma decisão. Mais do que um sentimento amar é uma decisão. Segundo, leve a sério o casamento como uma sociedade conjugal. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe uniciar a sua mulher e será uma só carne. Guarda esta palavra. Uma só carne, uma só bolsa, uma só casa, uma só conta bancária, um só cartão de crédito, ou seja, e serão uma só carne não tem a ver só com pênis e vagina, ato sexual, coito, coabitar, não. Leve a sério o casamento na perspectiva de uma sociedade conjugal onde tudo que é dela me pertence e tudo que me pertence pertence a ela. Número 3. Leve a sério o pecado de adultério para vencer a tentação de pecar. Hebreus 13 e 3 diz assim, olha o que diz em Hebreus 13 e 3, digno de honra entre todos, seja o matrimônio e bem como leito sem mácula, porque aos adúlteros Deus os julgará. Digno de honra entre todos, seja o matrimônio e bem como leito sem mácula, porque aos adúlteros Deus o julgará. Todo pecado é precedido por uma tentação, então antes de vencer o pecado do adultério, você precisa vencer a tentação. Ser tentado não é pecado, mas ceder a tentação, isso sim é pecado. Quarto, leve a sério o princípio da honra, tratar com honra é um dos fundamentos de um casamento bem sucedido. Eu tenho 35 anos de casado e outro dia alguém perguntou para mim assim, vocês nunca falaram a palavra divórcio lá em casa? Nunca. Vocês nunca disseram assim, desse jeito vou embora? Nunca. primeiro que eu e a minha esposa sabemos do poder que há numa palavra. Eu e a minha esposa temos plena consciência no poder que há nessa expressão divórcio, desse jeito eu vou embora, maldita a hora que eu casei com você. Palavras desenham o nosso futuro de forma profética, tanto para o bem quanto para o mal. se eu quero construir um casamento à prova do divórcio, à prova de tempestade, à prova do tempo, eu preciso tomar muito cuidado. Preste atenção. Eu vou dizer uma coisa sem medo de estar errado. Todo relacionamento conjugal aonde não se negocia o princípio da honra os dois estão construindo sua casa sobre a rocha. Eu vou repetir. Todo o casamento aonde não se negocia o princípio da honra os dois estão construindo sobre a rocha. Tratar um ao outro com honra. Tratar um à família do outro com honra. Tratar um os pais do outro com honra. Na sua casa se leva a sério o princípio da honra. Número cinco. Leve a sério a presença de Jesus na sua vida conjugal. A Bíblia diz no Evangelho segundo João capítulo dois que aquele casal começou a fazer a lista de quem viria para o casamento. De quem participaria da festa de casamento. E o pastor Luciano Subirá quando estava também fazendo a lista de casamento ele conta que numa brincadeira com a esposa a esposa olhou para ele e disse assim você consegue acertar a primeira pessoa para quem eu vou enviar o convite? Aí ele pensou em várias possibilidades a mãe será que é o pai? Não é? Será que é a sogra? ele pensou em várias possibilidades mas para surpresa dele ela disse para ele você não acertou até agora então quem já que eu não consegui acertar para quem você vai mandar o primeiro convite? Ela disse olha aqui Jesus Cristo o primeiro convite vai para Jesus deixa eu dizer uma coisa para você se todos os casais levassem a sério a presença de Jesus na relação não haveria divórcio como tenha havido a Bíblia diz que o cordão de três dobras não se quebra com facilidade por último leve a sério a lei da semeadura olha o que a Bíblia diz não errei Deus não se deixe escarnecer porque tudo que o homem semear isso também se fará leve a sério a lei da semeadura T.D. Jakes no seu livro a dama seu amado e seu senhor ele diz algo que provoca em nós uma reflexão ele diz assim se você não gosta do que está colhendo olhe para trás e veja o que foi semeado se você não gosta do que está colhendo olhe para trás e veja o que foi semeado se você não gosta do que está colhendo está na hora de você mudar a sua semente eu quero contar para vocês uma história que eu ouvi e que nunca mais saiu da minha mente eu estava conversando com um homem de aproximadamente 62 anos de idade e ele disse assim pastor Josué meu pai se casou oito vezes meu pai se casou oito vezes eu ainda me lembro eu era bem pequeno meu pai arrumou a mala e diante de todos os filhos diante da minha mãe as lágrimas rolando no rosto ele sai de casa trocando minha esposa trocando minha mãe e a esposa e os filhos por outra e ele casa uma vez casa duas vezes casa três vezes casa cinco vezes casa sete vezes casa oito vezes na oitava mulher quando ele estava com a oitava mulher ele adoeceu e a doença era grave a doença estava levando levando a morte claro as mulheres sumiram inclusive a oitava o abandonou e todas as outras um dos filhos percebeu que o pai estava só morrendo solitariamente a míngua compadecido do pai filho é filho ele chegou na mãe e disse mãe a senhora não cuidaria do pai nesses últimos momentos de vida a senhora o pai não pode morrer como se não tivesse ninguém a mãe compadecida disse fala com o teu irmão esse que estava conversando comigo contando a história fala com o teu irmão porque esse filho não conversava com o pai há décadas fala com esse filho que carregava no coração ainda uma ira um ressentimento contra o pai fala com o seu irmão se ele permitir a gente pode trazer o pai para cá o irmão ligou para esse rapaz e perguntou o pai não pode morrer daquele jeito você permite que a gente leve o pai para a casa da mãe esse filho também compadecido agora pela situação disse pode levar o pai sim eu também vou cooperar levaram então o velho doente já amigo a morte a mãe já tinha preparado o lugar o quarto colocaram o homem na cama e a mãe então agora ex-mulher puxa o cobertor quando lá atrás eles eram casados essa ex-esposa que cuida agora dele fazia um caldo delicioso para a família para ele então quando ela puxou o cobertor ele pegou na mão dela e disse assim você faria aquele antes de terminar ela respondeu eu já fiz o caldo eu vou buscar para você que alma nobre que alma digna de aplauso ela foi buscou o caldo serviu para ele passaram-se poucos dias aquele homem se definhando a cada dia pediu para chamar todos os filhos os filhos foram entraram no quarto junto com a mãe e aquele homem sentado na cama já assim muito próximo de morrer magro pálido sendo comido pela doença ele chama um filho e diz eu quero te pedir perdão porque quando você mais precisou de mim eu não estava presente quando você contava com o pai na escola eu não estive presente me perdoa eu quero pedir perdão para você também para o outro filho me perdoa por te fazer chorar e sentir tanta dor na alma chamou um outro filho e ele foi pedindo perdão filho por filho até que chegou então na esposa e ele disse eu quero pedir perdão para você eu andei por lugares distantes e os mais diversos tentando encontrar a felicidade mas eu nunca me dei conta de que a felicidade estava do meu lado que a felicidade estava diante de mim quero dizer para você muito obrigado por não deixar que eu morresse como indigente obrigado por tudo que você fez por mim a mulher olha para ele e diz eu te perdoo porém o melhor de mim você perdeu não passou não sei se duas ou três ou quatro horas aquele homem partiu para a eternidade a pergunta que fica diante de uma história dessa é você gostaria que os teus filhos contassem uma história parecida com essa que legado você quer deixar para tua filha para o teu filho que história você quer deixar para os teus filhos a filha a